Meu Deus, moça, calma. Tá desesperada pra olhar o espelho também? Precisa salvar o jogo? Ai, mais um... Não, é pólvora. Vai falar mais um jarro vermelho. Claro, ele é o chefe de recrutamento. Mas o que está fazendo no Stam? E por que está fazendo isso? Tem muita coisa acontecendo que você não sabe. O Theodore quer a Lily pra ele. Você viu o que ele fez com o Neil. Vai fazer isso com todos aqui dentro, se precisar. Ele vai destruir esse lugar pra pôr as mãos dela. Não posso deixar isso acontecer. Ok, é a máquina lá que o cara falou, né? É, aquela que a gente tentou... Ah, é um... Que a gente usou lá naquela parte do museu, não é? O que é isso? Eu não tenho certeza absoluta. Mas parece muito com um emissor de campo estável. Seja o que for, o Neil falou pra destruir. Então é isso que eu vou fazer. E eu sei como fazer isso. Sou eu. Sebastian. Estava começando a achar que tinha esquecido de mim. Já terminou de armar aquela sua massinha? Sim. Estou procurando uma desculpa pra usá-la. Ótimo. Vou te mandar minhas coordenadas. Traga as armas pesadas. Nós vamos caçar. Entendido. Já estou indo. Te vejo logo. Boa sorte em passar por aquele bicho do veneno. Mas como é? Caticene, ela vai simplesmente brotar aqui, exatamente. Nem precisou passar pelo bicho lá, obviamente. Eu quase terminei aqui. Me avise quando estiver pronto. Fale com a Esmeralda quando estiver pronto pra armar os explosivos. Peraí, deixa eu lutear os negócios aqui primeiro. Tem mais coisa? Não. E diz uma coisa, Torres. Você conhecia Hoffman antes disso? Todo mundo a conhece. Não se entra na Mobius sem passar pelo escritório dela. Ela é confiável? Eu poderia ter dito não antes, mas nada como ser abandonada pelos seus mestres corporativos pra fazer uma pessoa repensar sua posição. Ela é do grupo lá, né? Então não tenho certeza. Ela não é ruim. Só um pouco fria. Tenho dificuldade em confiar em pessoas que olham pra mim como se fosse algo a ser examinado. O que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer quando explodirmos essa coisa. Nem eu, mas pelo menos estamos sendo proativos. Não acho que vamos convencer Theodore a deixar a Lili em paz. Ele não parece ser o tipo de pessoa que pode ser convencida a fazer a coisa certa. Então está me dando ordens pra atirar quando vir? Só tô dizendo pra se preparar por que for. Não tem como prever o que vai acontecer aqui. Então, o que você estava fazendo na Mobius? Não sei ofensas, mas como alguém tão inteligente e teimosa como você acaba em uma organização como a Mobius? Eu era especialista em demolição no exército. Eu fui cedida pra Mobius pra algumas operações secretas. Quando o meu serviço acabou, eles me procuraram. E você simplesmente aceitou? Eles foram ótimos vendedores. Não te falam tudo quando você aceita. Eles me... Deram tarefas que eu não me orgulho de ter feito. Eles esperam que você obedeça cegamente. E se desobedecer, quando a Myra me ofereceu a oportunidade de sair, eu tive que aceitar. Ainda me resta um pouco de moral. Apesar do que tive que fazer. Tá, vamos armar isso. É o suficiente pra dar conta disso? Tipo, dez vezes mais. E está pronto quando você estiver. Vamos. Eu tô pronto. Eu não tenho muito o que esperar aqui, né? Já perguntou o que precisava. Eu vou verificar o equipamento na outra sala. Boa sorte pra vocês. Ok, lá vamos nós. Operação Detonar acontecendo em 3, 2, 1. A gente podia ter ido pra outra sala, né? Pra explodir esse negócio. Apesar ela estar junto na mesma sala. Tudo bem, Torres? Tudo bem, Torres? Onde você... Foi pra trás, né? Sebastião Castelhanos. Tá, obviamente que... Você se recusa a pisar na escuridão. Então tenta me levar para a luz. Suas decisões imprudentes sempre foram sua ruína. Então venha. Eu aguardo. Tem uns zumbis aqui na direita. Tá, preciso do 12. Fosso sem fundo. Matar esse bicho aqui antes que a gente se ferre, né? Que, obviamente, não tem nenhum lugar pra gente se esconder. A gente tá literalmente numa área aberta aqui pra caramba. Opa. Tem uns recursos aqui na esquerda. Nossa, essas machadinhas aí. Faz tempo que eu não pego, hein? Mano, que lugar esse, hein? O que que é isso? Bolsa. Bolsa de munição de pistola. Beleza. Falta só mais um. Mano, será que a gente vai conseguir pegar todas as bolsas desse jogo? Tô impressionado se eu conseguir. Mano, será que a gente vai conseguir pegar todas as bolsas desse jogo? Nas-póricas do jogo? As-póricas do jogo? Não pode tomar todas as bolsas de senadores. Mano, será que a gente vai conseguir pegar todas as bolsas desse jogo? Melhor essa bolsa do jogo do jogo? Tem uma bolsa do jogo? Mew, é que a gente vai conseguir pegar todas as bolsas? Melhor essa bolsa de manhã. Onde é que parece que a gente vai conseguir pegar todas as bolsa PPs? O que é que é aquilo ali? Que bicho é aquele ali da esquerda? Que eu nunca vi, eu não lembro de ter visto. Gigante, é um... sei lá. Eu não quero, né? Não ia ser nada bom a gente lutar contra ele. Tá, tem mais um bicho aqui. Eu acho que eu podia ter ido embora, né? A gente tava literalmente do lado da porta ali, mas eu vou matar esse bicho aqui e vamos lá. Uhum... Recursos. Mano, mas que doideira, véi. Como é que a gente veio parar nesse lugar? Ainda estou meio assim, né? Explodiu o negócio e apareceu aqui. instantaneamente. Opa. O que é aquilo ali? É garrafa? É pólvora? Pólvora. Obrigado, jogo. Vamos ver se a gente consegue ativar esse negócio aqui sem o bicho vir, né? Acho que vai fazer barulho e o bicho vai ativar na hora. Ok. Quase morri, mas passo bem. Meu Deus do céu. Não está girando, mano. Tem alguma coisa até errada. Ou será que está dando certo e não parece que está? Vamos ficar girando aqui. Vamos ver se vai. Será que tem que girar três vezes? Quatro vezes, talvez? Três vezes. Nossa, por muito pouco que a gente não consegue se a gente vai ser bicho. Que isso, moça? Será que esses gritos... tá, acho que vale a pena a gente voltar e pegar outro machado. Cadê? Aqui, machado. O bicho girando. Pronto, melhor assim, né? Antes que a gente se mate. O bicho girando. Virou um pião da casa própria do nada. Não. Ah, mano... Olha esses bugs. Eu tenho que ir. 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 Boa, só mais uma ali na frente. Mano, agora que a gente descobriu que tem uma bolsa de munição por aqui, agora ficou com medo de perder, se tiver mais, né? Tá bom. Ah, que mentira, velho. Que mentira, já tava nas costas dela, interagindo o botão de finalizar. Não vou dar tiro, obviamente. De novo ela fica presa naquela vela. Que bom que eles não me viram. Mano, que que é isso, velho? Deixa eu finalizar logo essa moça. Essa daqui tá me causando muitos problemas, já. Pagre da queimada, render-se a liberdade 2. O que é liberdade? É uma palavra e conceito repleto de significado individual e, no entanto, sem significante à luz do tempo e espaço. Somos átomos comprimidos. Cada átomo possui um núcleo central cercado de elétrons. O espaço entre esses elementos é vasto. Somos majoritariamente feitos de nada. Um fato difícil de aceitar, mas há poder nesse conhecimento. Há oportunidade na aceitação. A força na rendição. Se você estiver disposto a render-se a liberdade... Tá, então acho que deve ter uma parte 3 e eu não peguei a parte 1, né? Obviamente. Garrega aí, Sebastião. Gostou! A desvinda! Ah! Até esses bichos que tão na água, a gente que segue pegado no desprevenido... E a outra lá que tava totalmente desprevenida não consegue se virando no último segundo. Mãe mentira. Se eu quero ver eu matar esses dois aqui vai ser difícil, hein. Meu Deus. O quê? Bom, a gente tem um monte de machado pra usar. Eu podia começar a gastar um pouquinho. Não sei se vale a pena, na verdade. Mais arpão. Aqui já levantou o bicho, né, que a gente passou. Ok, essa daqui tava de graça. Tá muito escuro, caraca. E a lanterna aqui é forte, hein. A lanterna nesse lugar é boa. Bola de pistola. Do desenho da Lyri. Peça de armas. Chegamos em algum lugar. A mãe nunca desistiu. Não como você. Ela tentou te dizer. Mas você foi o idiota que é o maior próximo. Não. 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 Não, isso não tá certo. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Por que eu não tava lá quando eu precisei de você ir ir ir? Guilherme! Você não está me ouvindo? Mais uma parte! Mais uma áreazinha dessas! Com mais um monte de bicho! Meu Deus do céu! Nossa! Pia que agora não é nenhum problema um monte de bicho! É estes bichos aqui! É! Ai! Eles são rápidos demais! É! Ah! Já pega, né? Aproveita que o bicho apareceu de costas. Ai! Morreu. Nossa senhora, velho. Esse bicho... A gente tem um machado... Mano, será que o machado faz algum efeito nesses bichos? Tem que ver alguma coisa aqui atrás. Por favor! E a água do barulho. Deixe-me crio! Também como você pode me pegar um machado... ... ... ... ... ... ... Machado Explorar Tá, é ali o objetivo Calma, pra lá Tá Me perdi, me perdi Ai, ele vai me perdi Olha, ele podia morrer, né Porque ele tá dentro do negócio ali, ó Tá passando Nossa senhora, o bicho tá muito louco Querendo vir atrás Tá Machado funciona também Ainda bem, né Machado é forte pra caramba Cadê? Vai ter bicho levantando aqui? Mano, não vale a pena eu querer matar aqueles dois ali Eu vou embora Só se eu estiver perdendo alguma coisa é importante Mas é melhor, né Sair com vida do que perder item importante Do que ficar com item importante no caso, né Agora vou fazer Depois disso tudo, ainda quer voltar a ver Lili? Eu Eu tenho Eu tenho que encontrá-la Certo Então venha de mim Lili? É mesmo você? Mano, parece que é muito final de jogo já, né Mas tem dois capítulos ainda pra acontecer Dois, três Mano, eu não tenho munição Eu gastei tudo naqueles bichos, velho Pai, você deixou isso acontecer comigo Por que você não me salvou? Não Por favor Eu não podia Eu queria Imagina, que bizarro Você está condenado a cometer os erros do passado A menos que se junte a mim Faça isso E eu posso realizar seus sonhos Juntos podemos tirar Lili de Myra Quando eu tiver o poder do núcleo Você estará livre de verdade Vai precisar de mais do que balas para me deter Quando vai aprender? Você atirou Sebastião Por que? Não Não Espero que tenha sido todo um sonho isso Ai meu Deus Vamos, cara Vamos tirar você daqui Nossa, você já estiver machucada Não pode deixar ele te atingir Você tem Você tem que se vingar desse filho da puta Sebastião O que foi? Você está bem? Você anda trabalhando demais Está começando a delirar Myra? Torres? Torres? Onde? Meu Deus A gente está muito louco já Eu tenho casa Mas como eu? Capítulo 14 Reviste a casa 13, né? No caso Tá, realmente é revistar a casa Não é olhar nada Só olhar se tem alguém, né? Por aí Ah, é a mesma casa lá do primeiro começo do jogo Que no caso é a casa dele Exatamente como era Como eu queria que tivesse ficado O escritório O escritório Opa Mas não sabe dizer exatamente quando ou onde foi Mas de qualquer forma parece bem legal Então você decide manter na sua sala É o símbolo do Elder Scrolls Online Que coisa doida Eu mergulhei demais no trabalho Easter eggs Se eu pudesse recuperar um pouco dessa época Eu passaria com elas Nossa, eu estava de graça aqui em cima da mesa Tá vendo o Vuto, véi Aquela carta A última mensagem da Mayra Estava escondida nos arquivos dela Achei que a gente ia ler a carta Estava esperando Cadê a carta que não vai aparecer Parecia loucura na época, mas Eu devia ter acreditado nela Meu amado Sebastian Se você recebeu essa carta Temo que o pior aconteceu Significa que minha investigação chegou perto demais da verdade Significa que talvez você nunca mais me veja Desculpe ter ocultado isso de você, mas foi para protegê-lo Da verdade ou da minha loucura Eu anexei uma cópia dos meus arquivos Só espero que você nunca os receba Mas se receber A decisão de terminar o que eu comecei é sua Por favor, faça justiça pela Laylee E por mim Eu te amo com todo o meu coração Mayra Sinto muito, Sebastian Você suportou tanto Esse tempo todo Sozinho A culpa é minha Você tentou me dizer Mas eu não acreditei E agora estou aqui perturbado Falando com uma alucinação Falhei com você Não consegui salvar a Laylee do incêndio Eu falei com todos Não é verdade, Sebastian Não tinha incêndio para salvá-la Agora você sabe disso Mas não consegui protegê-la Como poderia? A Móbils é uma força da natureza O que está fazendo? É como se culpar por um terremoto Não foi culpa sua Você precisa parar de se torturar Você é um homem bom, Sebastian Por isso me casei com você E dessa vez Você pode salvá-la Não vai Tem forças demais contra você Precisa se manter forte Não deixe o passado derrotar você Eu te perdoo E a Laylee também Mas o mais importante É que você se perdoe Perdoe A si mesmo Ela tem razão Ela sempre teve razão Theodore usa minha própria culpa contra mim Mas culpa pelo quê? A culpa é deles, não minha Tiraram tudo de mim Eu não comecei nada disso Mas eu vou terminar E que Deus ajude Quem ficar no meu caminho Eita Mano Essa zé daqui Não sei porque me lembrou muito Da Lecha Foi Essa porta aqui Já de vidro Calma aí, Jogo Meu Deus O cara está desesperado Para abrir a porta Calma aí, Jogo Deixa eu explorar direito a casa Acho que não tem muito O que explorar na verdade Aqui vem para a cozinha Aqui está trancado Vamos abrir essa porta logo Pelo amor Que impaciente Calma aí, já vai Acorde, Sebastian É verdade A gente estava desmaiado Esqueci completamente Despertar espiritual Hoffman O que aconteceu? Nossa Ficou toda Tomou o tiro do Sebastian E foi toda atacada Com os bichos lá Ela te trouxe aqui Desculpe, Sebastian Tentei salvá-la, mas Não Atirei nela O ferimento da bala Foi superficial Ela morreu de ferimentos Sofridos num confronto Com aquelas coisas Droga Essa superficial Tiro Ela não tinha que ter morrido assim Era um bom soldado Ela só queria salvar a Lily E agora morreu É tudo minha culpa De novo Não, Sebastian Não é culpa sua Não deixe ele fazer isso com você Tem razão Aquele maldito Filho da puta É isso que ele quer Tentando fazer eu me sentir culpado Mas é ele que fez isso Não eu Ele é o culpado Ok É hora de fazer uma faxina Só preciso encontrar o Theodore E esse não é o problema Destruir a máquina do Liam funcionou Agora Theodore está lá desprotegido O problema é chegar até ele Sempre, né? Vi isso nas câmeras do sistema de vigilância Dá uma olhada A fortaleza do Theodore apareceu em Union Mas está cercada por uma parede de fogo enorme Merda Não vou conseguir atravessar Acho que pode haver um jeito Encontrei um dispositivo na sala de equipamentos do Liam Que pode nos ajudar As armas Ótimo Vamos vê-lo A gente vai ganhar arma nova Tem que fazer alguns ajustes ainda Ok Vai fazer o que tem que fazer Eu me lembro de ter um hotel por aqui Vou checar se é seguro E então envio as coordenadas Pode me encontrar lá com o dispositivo Ok, te vejo logo Capítulo 13 Fortaleza Ai, tamo lá Tá indo Vamos pegar a arma então, né? Infelizmente Vamos fazer valer Desculpa, Esmeralda Vou garantir que você não tenha morrido por nada Vou caçá-lo como o cachorro que ele é Que cachorro? Que cachorro não Fuzil de assalto Essa arma automática usa munição de fuzil padrão Ela é poderosa, mas consome muita munição Eu imagino Nossa senhora Literalmente eu vou Se eu for usar ela Vai ser só no single shot, né? Não vou ficar dando Mais do que um tiro, não Cadê a mira? Cadê a mira? Olha o jogo Ué? Acho que eu não posso mirar aqui dentro, né? Talvez Você tem coisa pra falar? Mais uma coisa, Hoffman O que é que eu fiz o Teodor? Tem mexido com a minha cabeça Toda vez que me encontro com ele Ele usa meus próprios pesadelos contra mim Parece algo que ele faria É um mestre em programação neurolinguística E aqui a linguística se torna irrelevante Por que falar quando ele pode entrar direto na sua mente? Ele quase me pegou Mas eu busquei dentro de mim E tinha alguém lá Alguém que me falou o que eu precisava fazer Agora sei que posso enfrentá-lo Sim, posso ver que você está pronto Como você? Certo É a psicóloga da equipe Esmeralda Esmeralda, talvez tivesse vivido Se não tivesse tentado me salvar Não se sinta culpado Conversamos enquanto tentava salvá-la Ela me falou do plano Ela queria que desse certo Tomou a decisão de trazer você Ela sabia dos riscos E fez o que pensou ser o certo Disse que devia essa a você Devia? Pelo que? Mal conhecia ela Esmeralda É a agente que pegou a Lily da sua casa e a incendiou Ela se sentiu culpada desde então Por isso se juntou a Myra Por isso arriscou a vida para te salvar Que? Não a odeie, Sebastian Ela não teve escolha na época E ela fez o que pôde para consertar isso Não posso odiá-la Ela se sacrificou pelo plano Ela se redimiu Caraca, mano Como assim? Quem diria? Então vamos tomar o cafezinho Curar a nossa vida Sempre bom Ah, eu tenho que pegar aquela seringa Que estava no meio do caminho Acho que eu vou até lá agora Antes da gente seguir por aqui Tá, reserva Onde que a gente tem que ir? Nesse aqui? Transportadora Post Plus Mas calma lá Ai, não É pra cá, né? É uma sala logo aqui do lado Se eu não me engano Aqui Nossa Senhora Enfio a cabeça na parede Tinha mais? Eu não lembro se tinha mais alguma coisa Pra gente pegar por aqui Acho que não Tá fechado agora A gente não pode vir pra esse lado E nem voltar também Tá Mano, e aquela outra pessoa Que a gente ajudou Que ajudou a gente a desbloquear Os negócios lá As caixas trancadas Desapareceu Ninguém mais fala dele Hum Deixa eu aproveitar pra fazer Esse upgrade Nossa Senhora Quanto upgrade a gente vai conseguir fazer agora? 235 A gente pode melhorar alguma coisa Melhorar o todo da shotgun Acho que é a melhor coisa, né? Droga Não pode Por 5 Ah, não, véi É sério Que por 5 que eu não consigo? Ó, tristeza Tá Vamos colocar aquela habilidade, né? Qual que era? Essa aqui Mas você não pode evitar a luta para sempre Recuperação rápida de quase-morte Talvez seja melhor a deixar Algumas habilidades de combate Ó, muita saúde recuperada do quase-morte Mano, combate eu caguei, né? Tipo, eu nem coloquei nada Ó, ainda que seria interessante Que deixa lento, né? As coisas 75 mil pontos nem a pau Melhor não Deixa quieto Tamo bem assim Sinto que você está se preparando Para algo que tem medo Só tenho medo de falhar Se eu não conseguir Então você terá sacrificado a si mesmo Por uma boa causa Se eu me sacrificar Ninguém vai poder acabar com isso Sacrifício significa fracasso Às vezes E às vezes É necessário para completar a tarefa em questão Bom, vamos torcer para não chegar a isso Sacrificio igual fracasso A outra fez o que, então? Se sacrificou para salvar o Sebastian Foi o fracasso? Então Aí não, né, Sebastian? Tá, vamos lá Para onde que a gente vai, então? Para cá? Para cá A gente já saiu por aqui uma vez Olá Alguém está me ouvindo aí fora? Ah, é o Sykes A lá, ele Sykes? Você ainda está aí? Está tudo bem? Sebastian O cara que eu estava procurando Estou bem Mas sua ajuda seria muito útil aqui Garanto que vai valer a pena Oh Eu devia ir até o refúgio dele Para ver o que está acontecendo E como é que a gente chega lá no refúgio dele? O último passo É por aqui? Bom, se eu souber como é que eu chego lá Eu vou Deixa eu aproveitar para voltar agora E ir lá melhorar A Shotgun então, né? Gente, tem essa daqui agora, né? Que ela acabou de Que a gente acabou de pegar a arma dela Capítulo 13 Nossa, você ficou o capítulo 12 inteiro sem salvar Aí é perigo, hein? Tá, vamos lá Então Como é que eu faria para ir até o cara lá? Eu vou seguir por aqui mesmo Transporte de Post Plus O resto das reuniões para chegar ao hotel no Distrito Financeiro Será que daqui é o mesmo mapa? O primeiro mapa que a gente passou já? Não É outro lugar Tá A missão Distrito Financeiro Lugar novo Não Droga Pólvora Seringa Gel vermelho Mano, a gente deve ter vindo para cá para fazer os upgrades Meu Deus, quanta coisa que liberou A gente deixa para fazer o upgrade na próxima Salva o jogo Só para a gente não ter que pegar esses eventos de novo Bom, acho que por aqui vale a pena a gente ficar com a pistola silenciada, né? Por via de dúvidas Ai, eu li... Calma Ué A gente não passou por aqui, não? Tá lembrando muito... Eu acho que sim O primeiro, acho Não Aquele que tinha o teatro, né? Merda Do nada para o automator É mesmo a Fortaleza O que está acontecendo aí, Sebastian? O STEM está pirando Parece que está ficando ainda mais desestabilizado Você não sabe nem da metade Imagino que você tenha tido algo a ver com isso? Não teria feito se não fosse necessário, Kidman Vou terminar isso de uma vez por todas Vou salvar a Lily E dessa vez tenho todas as ferramentas necessárias Boa sorte, Sebasti E... Me mantenha informada, tá? Pode deixar É importante que eu saiba o que está acontecendo aí Para poder... Ajudar de novo Entendeu? Sim Entrarei em contato Mano, ajudar de novo? Eu estou aqui muito tipo... Mano... Você não atende o chamado dele Eita... O bicho de novo do lança-chamas É o outro ou é o mesmo? Poxa, sacanagem isso, hein? Sacanagem Tá bom, vamos aproveitar e pegar o loot Que o cara deixou Bom, então... Aqui não vai ter aquela bruxa Das três cabeças, né? Com as serras Aqui vai ser esse cara de lança-chamas Tá, e os itens tudo voltaram, né? Até essa caixa aqui não estava aqui Quer dizer, tinha uma caixa Mas a gente já tinha coletado, né? Tá, aconteceu... Como é que... O mapa está um pouco diferente, não está, não? Não, não está, não Acho que essa parte aqui, na verdade, não tinha Tinha, era só essa cena aqui Aí agora eles... Apareceu essa outra parte aqui Tá, a gente veio nesse Divius On Precisando que eu tinha um daqueles quadros, né? O que vai ter aqui agora? Uh! Um monte de item Pálvora, pólvora Peça de arma Peça de arma Já tomam quatrocentos Fumaça Uh! Tá Que bom Vale a pena a gente repassar os lugares Mais erva Mano, a gente está com trinta e oito ervas A gente pode fazer cura Pra, né? Literalmente, dar e vender Mano, esses bichos não tem como eu Eu finalizar, né? Eu posso até tentar vir atrás Ah, dá pra finalizar Ou sei lá se dá Ah, dá pra finalizar Eles explodem Eles não explodem Beleza Então a gente pode finalizar Esses bichos tranquilamente Tá Oh Oh, vale a pena demais Mil Milzão Milão Pra matar esses bichos Preciso ficar quieto Ele está olhando pra cá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Ei, pra onde você vai, bicho? Decide aí Beleza Nossa Eu vou muito atrás Dos que estão ali na frente Então Se a gente pode matar Esses bichos aqui Tranquilo Vale muito a pena Aqui Bolsa de munição De fuzil De assalto, né? 120 A gente pode carregar agora Que eu tô com quanto Em falar nisso Eu tenho 30 Só o do pente mesmo Opa Do Doom Ó a música Figura de ação misteriosa Você sente que já viu isso antes Mas não sabe dizer exatamente Quando ou onde foi Mas de qualquer forma Seria bem legal Então você decide Manter na sua sala É o Space Qual é que é o nome dele mesmo? Caraca, velho Doom Doom boy? Doom alguma coisa? Esqueci Doom alguma coisa? Esqueci Vamos lá